A erupção do Vulcão de Fuego na Guatemala foi testemunhada por Luís Altuve enquanto elemento integrante de uma missão de salvamento em Alotenango. As vítimas contabilizadas ascendem a 25 na mais violenta erupção dos últimos 40 anos. Não é granizo o que está a cair, apesar de que também se serviria o objetivo. Isto é material piroplástico do Vulcão de Fuego. Restos grandes estão a cair. Magoa, a sério que magoa. Vários elementos dos corpos de socorro ficaram lesionados pelo impacto dos projéteis e o sistema de comando de acidente estabelecido decidiu que se evacuasse o vulcão Alotenango, o que inclui todas as entidades presentes, como nós, para ver se mais tarde se podem retomar as buscas. Entretanto, a situação do vulcão piora, afetando agora povoações ou emítrofes do Vulcão de Fuego. Bem, no momento já se registram mais de 500 desalojados nas populações mais afastadas. Mas os mandamentos é um mémoço e esteja em uma bagunização. Vamos a ver o que é que o respeito é um oоляção. Vamos ver com todos os modos. Obrigado.